em casa com sandra lima hoje um programa muito especial primeiro lugar quero agradecer a deus pela sua vida você que me assiste pelo canal 12 da vianet tv você que está aí hoje na sua casa hoje é terça-feira às 20 horas todas as terças-feiras às 20 horas estamos com o nosso programa em casa com sandra lima e hoje o programa está muito mas é muito especial porque eu tenho aqui um homem de deus um levita um adorador empresário empreendedor e ele tem muitas funções no reino de deus e nós vamos bater um papo hoje eu tenho a honra de receber ele marcelo aguiar que com 46 anos cantor ator casado muito bem casado iniciou a sua carreira aos 8 anos de idade é e participando aí de diversos festivais então ele não é só cantor ele ator ele tem uma série de tudo bem marcelo tudo bem olha você foi dando currículo ali falando falei nossa que responsabilidade é verdade mas muito bom tá com você aqui eu começando esse programa que já tem há sete anos entrando dentro da casa das pessoas todas as terças-feiras levando a palavra de deus a benção do senhor muito obrigado pelo convite verdade marcelo estou muito honrada de tê-lo aqui quero agradecer por aceitar o convite né da nossa produção da tv clique brasil do programa em casa com a sandra lima eu estou muito honrada de revê-lo porque a gente já se conhece alguns anos atrás da gospel record do apóstolo esteve hernandes bispa sony hernandes que é um casal que eu admiro muito e eu estou muito honrada mesmo de tê-lo aqui e nós vamos bater um papo porque todo mundo fica curioso né cadê o marcelo aguiar por onde ele anda será que ele está na polícia será que ele não está será que está com música nova está nas plataformas digitais então vamos saber né primeiro queria saber marcelo onde você nasceu que o nosso programa a gente tem aquela curiosidade saber quem é o marcelo aguiar onde você nasceu nasceu um beijo evangélico conta um pouquinho pra gente eu sou de são paulo né eu sou de são paulo nasci em são paulo capital e nasci no bairro do belém minha vida foi minha infância inteira foi ali no bairro da zona leste vila formosa nasci morei na vila formosa a minha vida musical começou ali também na vila formosa na época não era não era música gospel que eu não nasci num berço evangélico a família no início era católica católica e eu tinha praticamente era bem novinho tinha quase oito ou nove anos de idade quando me apresentaram na verdade a música certo né e ali na vila formosa sim antigamente é é não era impreta praça sampaio vidal tinha alguns festivais ele bem sertanejo começava tal e aí meu pai me levou eu comecei ali participando e foi ali que eu comecei a despertar a música música foi dessa forma e dentro da música sertanejo que foi algo que eu sempre me identifiquei sem ser engraçado porque no início da minha vida eu ganhei o primeiro disco que eu ganhei foi um disco sertanejo aí na época vitrola ainda era a vitrola eu peguei aquele disco sem nem lp não lp eu ganhei um lp coloquei ali na vitrola e ouvindo todos os dias quando eu prestei atenção assim eu tava cantando junto com em seu outro seu disco tocando cantando junto e meu pai falando poxa você olha se você leva jeito acho que ele e aí foi dessa forma sim seu pai se despertou para o talento que você tinha meu pai principalmente uma tia minha que minha mãe sempre uma pessoa um pouco mais fechada é e até no início não apoiava muito na música porque queria que eu tivesse uma outra um outro rumo né não tem que trabalhar você tem que estudar e mãe a mãe a mãe primeiro você tem que ter uma profissão é como se o músico não fosse uma profissão e é uma profissão maravilhosa e respeitadíssima e foi assim que tudo começou que lindo olha é muito interessante então deixa eu falar um pouquinho quando você é conheceu a música né você tem quantos irmãos é sua família um pouquinho eu venho de uma família muito pequena eu sou filho único filho único filho único então o único só se muito porque não tem que dividir as responsáveis fica todo mundo em cima daquele que só tem aquele é verdade ciúme do pai da mãe todo mundo não é filho único na verdade meu pai e meu pai já meu pai tem bastante irmãos mas alguns foram para o interior e minha mãe tinha apenas dois irmãos e minha tia que essa que se identificava com mais na música e mais me apoiava tem dois filhos que isso mesmo tenho dois primos sua família muito pequenininha então eu vim de uma família vim de uma família pequena ali da zona leste meu pai sempre foi uma pessoa que trabalhou com vendas meu pai sempre foi um comerciante uma pessoa muito comunicativa ai que legal é sempre teve uma clientela no ramo dele muito grande sempre tem destaque nessa área porque é uma pessoa muito comunicativa ai que bonito mas só que filho único aí foi ele mesmo que enxergou o talento né meu pai e minha mãe ali você dando uma família pequenininha só tem um filho para prestar atenção então tudo que ele faz aí você começou cantar já com criança e como que aconteceu é a sua primeira gravação como que isso ocorreu em que momento foi da sua da sua vida na sua infância com nove anos de idade minha tia insistiu que eu fosse participar de um programa de tv como calouro e naquela época o único programa que tinha era o programa do ral gil que abrir as portas para criança e na época nem tinha ainda até hoje né até hoje não tinha ainda na época dos quadros só de crianças e depois adultos era misturado então eu tinha nove para dez anos e eu fui participar primeiro teve uma audição junto com o maestro que fazia a audição com todos ouvia passei na audição e depois dessa audição falou olha agora você espera que nós vamos te chamar para gravar que coisa pequenininha pequenininha me chamaram nove vezes eu fui conseguir gravar só na nona vez porque é por que isso porque eles chamavam para ter mais ou menos um número de participantes certo que se faltasse estava ali participava e tal e eu fui conseguir participar na nona vez a insistência foi grande nossa e a minha tia Ivone sempre comigo que linda né participando insistindo e na nona vez eu participei cantei uma música sertaneja no programa e foi muito engraçado que o programa do ral gil é um programa muito ral é um cara maravilhoso né enfim é um patrão assim da nossa música da nossa tv brasileira e o ral é bem peculiar porque hoje é hoje somos amigos eu encontro ele algumas vezes ele começa a contar a história da tv brasileira ele é uma enciclopédia viva da tv brasileira e assim a convivência dele com outros comunicadores ele conhece tudo e detalhes eu falei pra você tem que fazer uma biografia da tua vida porque é muito rico e aí eu participei com oito para nove anos do programa dele ele me apelidou na época de pimentinho porque eu cantei uma música que era galopeira você lembra que fica aqui no galopeira aquela lá é assim ó fui num baile em assunción capital do paraguai onde eu vi as paraguai sorridentes a bailar e aí vai ai que delícia né tu tinha quantos anos você tinha oito para nove anos por aí estava em transição de oito para nove anos e hora que chegava no galopeira e ficava não nem canto meu deus eu ficava vermelho eu ficava vermelho e segurava o tom né e ele falava esse é o pimentinha que coisa linda olha gente como é maravilhoso a gente poder ter essa oportunidade de conhecer porque eu conheço uma célula guiar muitos anos sou fã né das músicas mas não sabia que ele teve uma história que passou né pelo raul gil que continua até hoje quantos talentos gente tá aí nesse brasilzão através do programa do raul gil e você quantas pessoas ele lançou né inclusive hoje dentro gospel é verdade é gabriela rocha é uma delas é é é é é era a primeira vez que hoje jamili Robson Monteiro Robson Monteiro vários e principalmente ele hoje é um dos comunicadores de tv que mais abre espaço isso pra música gospel isso é maravilhoso né o respeito que ele tem e a abertura que ele dá é algo muito muito importante e muito precioso certo aí você cantou lá e como surgiu a gravação como que aconteceu o seu primeiro CD né aí o sonho era gravar na época não LP né LP aí o sonho era gravar o sonho era era poder ter um primeiro LP né e aí naquela época tinha um grupo musical que explodiu no mundo e no Brasil principalmente fez um sucesso muito grande foi o grupo menudo e tinha um empresário que eu era o Helio Batista que era o empresário do Brasil do grupo no Brasil ele era o representante do grupo e aí eu acabei conhecendo através de um amigo que tinha abertura e me levou e me apresentou e ali deu-se o início e olha eu tenho hoje um grande e uma grande responsabilidade com esse grupo mas se der a gente faz alguma coisa um trabalho com você e aí depois de algum tempo nem um ano passou-se eu acabei gravando meu primeiro primeiro LP porque é na verdade eu não lembro o título mas a música tinha o disco não tinha um título mas a música de trabalho sim era uma música que era famosa porque era do Gilberto de Carvalho chamava Maringá Maringá que é de falar da vida de uma escrava Maria do Ingá que por isso que tem a música da cidade de Maringá mas a história é dessa escrava certo e uma outra música chamava Entre Ele e Eu que é do Joel Marques né um grande amigo Joel até participou nesse CD essa música ela acabou acontecendo muito na música sertaneja depois até o próprio Zezé regravou também então essas duas músicas foram as duas músicas que mais marcaram certo e você tinha nessa época 10 11 anos eu tinha nessa época não tinha nessa época já tinha praticamente quase 14 para 15 anos interessante hein que coisa aí você seguiu a carreira como cantor da música secular música secular e sertaneja sertaneja na época era muito grande aí quando eu soltei esse CD eu fui lançado no qual é a música certo programa do Raul do Silvio Santos do Silvio Santos qual é a música é que tem até hoje na internet quem pesquisa lá vê o Marcelo novinho cantando qual é a música é muito legal pesquisar em qual é a música na internet aí foi lançado no qual é a música e depois logo em seguida tava no auge a música o programa do Gugu que era o sabadão sertanejo lembra aí sábado sim sábado não a gente tava sempre no sabadão depois abriu a porta no clube do bolinha que era lembra a vontade de fazer o clube do bolinha que era o bolinha era um nossa era um sucesso aí depois é eu comecei a gravar muito o programa do bolinha até porque ele tinha as caravanas e ele viajava muito todo final de semana começou a me convidar pra ir muito com ele isso também abriu-se um grande uma grande porta e teve um programa que eu gravei que foi um dos programas que mais me marcou porque pela história dela que é o programa da Enesita Barroso eu ia muito na Enesita Barroso que interessante porque a Enesita sempre foi uma grande professora uma pessoa conhecedora da história da música sertaneja e ela e por causa da música Maringá ela me levava muito lá nossa que a música Maringá nem sei se você lembra um pedacinho que história linda né você tem uma história muito rica Maringá, Maringá depois que tu partisse tudo aqui ficou tão triste eu garrei a margina Maringá, Maringá para ter felicidade é preciso que a saudade vá bater no outro lugar e aí vai você sempre foi um cantor mesmo sendo do secular mas com letras gostosas de ouvir é nunca gravei música de duplo sentido na época até porque não tinha nada a ver comigo sempre foram músicas ou que tinham uma história ou que eram românticas mesmo independente de você não ser evangélico você sempre teve uma boa índole né sim seus pais já eram católicos é meus pais eram católicos minha mãe nunca me forçou nada mas foi engraçado que todo lugar que eu viajava ou era em Goiânia ou era em Minas ou era em Uberlândia Uberaba aquela região sempre vinha alguém olha posso fazer uma oração para você pode lógico sem dúvida tem uma bíblia para te dar eu falei lógico me dava uma bíblia de presente então assim Deus já tinha os seus caminhos e até hoje eu encontro pessoas que falavam olha a gente via na televisão e eu colocava a mão na TV e eu orava pela tua vida para que Deus te convertesse que lindo é e me encontra assim é porque as pessoas já viam uma luz em você né é Deus já tinha um propósito né um propósito da sua vida agora você foi convidado também para fazer novela aparecer na Record foi isso? na verdade em 99 para 2000 sim a rede Record de televisão estava começando a investir no seu no seu no grupo de dramaturgia né eles queriam ter um núcleo de dramaturgia certo e ali eles contrataram uma empresa chamada JPO que é do José Paulo Valoni e essa empresa na época fazia as novelas da rede Record inclusive até alguns algumas minisséries cristãs que na época na época a Record já estava investindo muito nisso e teve uma novela que chamava Estrela de Fogo tinha um personagem chamado Ventania Ventania montava os cavazes gostava da menina da novela tal, tal, tal aquela coisa toda e o sonho da Ventania era cantar e como a novela é a novela sertaneja gravada em Jaguariuna numa fazenda enorme e uma fazenda que parecia assim uma fazenda que se destacava pela sua arquitetura certo e aí a novela cresceu muito e eu acabei tendo uma participação a gente convidaram para fazer uma participação e aí fiz o Ventania ficou nove meses no ar Ventania ficou assim foi um barato ai que top mas será que a gente encontra isso também né encontra encontra na internet na internet no youtube tem momentos ali vários quadros Ventania trabalhei com a com a Bujan trabalhei também com alguns atores com Spuvio Stefanini com a Vera Zimmermann com alguns atores assim foi uma experiência que me ensinaram muito é foi muito legal e você nunca tinha feito nada né como ator né nunca tinha feito nada mas o Zé Paulo como é um cara de TV certo ele chamou um diretor chamado na verdade um professor de dramaturgia ele chama Beto Silveira sim esse Beto Silveira ele é um cara super renomado assim reconhecido já trabalhou com na construção de vários personagens da Rede Globo ele ficou um período comigo de adaptação certo e nós fizemos um na verdade mergulhamos um intensivão assim gente pra poder construir o Ventania ok então foi muito legal porque você aprendeu muito aprendi ele foi uma grande referência pra mim que lindo foi uma parte da sua vida que foi algo assim muito inovador né inovador e desafiador desafiador e você saiu bem foi um sucesso né agora vamos queria saber de você agora como que aconteceu a sua conversão né você tava no auge do sucesso tava no termo terminando a novela na verdade era início da novela mas como nós já tínhamos gravado uma parte muito grande é na estreia da novela era o primeiro capítulo eu fui teve uma festa pra assistir o primeiro capítulo todos os todos os atores e toda a equipe junto e foi em São Paulo numa casa reservada e todos foram e e nessa estreia é uma das pessoas que ajudava o Ives Dumont a escrever a novela chamada Vivian hoje ela era na época uma escritora mais ela era uma como se fosse uma uma ajudadora do Ives e hoje ela acabou sendo uma das grandes escritoras das minisséries todas de sucesso que você vê na Rede Record principalmente cristãs nossa ela foi a escritora principal porque ela acabou ela ela sempre foi cristã sempre foi da igreja certo e a Paula Vivian e a Paula que é minha esposa foi junto com ela a convite elas foram juntas e tal e aí eu acabei conhecendo a Paula nesse dia nesse dia que lindo e aí nesse dia em diante e a Paula já era evangélica a Paula já estava há praticamente quase um ano na igreja porque ela tinha uma enfermidade na face do lado esquerdo certo ela tinha alguns cristais que obstruíam o canal da paródita e aquilo infeccionava e ela ficava totalmente deformada meu Deus os médicos falavam que ela ia ter que arrancar a paródita e aquilo podia trazer uma paralisia facial e tantas outras dificuldades uma jovem 18 anos né podia ter uma marca grande na sua vida por esse motivo e naquela época nós já nos conhecíamos aí começamos a namorar eu e falei olha a gente precisa de uma segunda opinião vamos um outro médico meu como eu sempre fui uma pessoa muito cuidadosa eu tinha um indiscopista que chamava o Dr. Robert Thome que é um médico de pescoço e cabeça e um cara que em termos de cordas vocais pescoço e cabeça ele entendia tudo certo eu a levei e foi muito de Deus porque nós chegamos lá eu contei pra ele o caso e eu sempre paguei todas as minhas consultas ele não era um médico barato ele era um médico e naquela época eu tinha condição de poder ir nesse profissional e sempre quando dava algum problema eu ia nele porque ele me indicava fono certo ele falava vai ter que fazer tal terapia falava se era cirúrgico ou não sim e nós tivemos uma história muito legal eu venci várias etapas da minha vida sem precisar fazer a cirurgia pela interferência dele aí levei a Paula ele clínico a Paula e falou assim pra ela e falou assim pra ela realmente o caso é cirúrgico você lembra muito a minha filha filha dele hoje é uma grande não é uma não é uma não é uma endoscopista mas é uma uma otorrino otorrino e ele falou assim olha você me lembra muito minha filha eu vou cuidar de você e não vou te cobrar um centavo meu Deus que lindo hein aí como assim não vai cobrar um centavo não vou cobrar um centavo seu que testemunho poderoso poxa e ela já servia a Deus? ela já servia já estava pedindo a Deus porque ela estava nas campanhas ela já estava na igreja renascer já era da renascer já era da renascer e aquela coisa e aí o médico falou olha só que nós vamos estimular a sua glândula pra poder fazer cirurgia no melhor momento né? a sua paródita ok vamos fazer foram meses e meses aquilo ficava super infeccionado a gente já namorando estando juntos eu ia na igreja com ela algumas vezes mas com muita resistência certo quando nós fomos na última consulta que já era pra marcar cirurgia chegamos naquela consulta o médico olhou pra ela pegou os exames e aí tudo bem Marcelo? e aí mãe como é que tá? minha sogra sempre ia junto pegou aqueles exames vão marcar a data chegou acho que agora é o momento tal 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 abriu os exames falou olha vamos ver os exames como é que tá onde que as pedras se moveu muito complicado mas vamos ver como é que tá a hora que ele abriu os exames ele falou olha eu não sei o que aconteceu mano não tem mais nada aqui glória a Deus não tem um cristal não tem uma pedra que lindo eu não vou ter que te operar você tá curada que lindo aí o impacto foi muito forte muito forte pra você também né? principalmente principalmente pra você porque eu tava vendo porque ela já tava buscando na campanha na igreja nascer ela já tava buscando e pra mim aquele aquele testemunho ali que vivi praticamente todos aqueles últimos meses até fazer a cirurgia eu falei meu é um milagre é um milagre aí aquilo mexeu com você aquilo mexeu e aí nós já távamos juntos há um tempo certo eu queria ficar noivo e ela falou não a gente vai ficar noivo mas a gente vai ficar noivo na igreja ah tudo bem pode marcar sem ainda muita ela marcou o culto do domingo o culto das 19 horas e ela sabia que ela colocava na rádio o renascer presa e a bispa começava a falar e eu falava não desliga aí eu me incomodava muito com a voz da bispa Sônia sério é hoje é um testemunho hoje é um testemunho poderoso e ela falou assim olha eu vou marcar pra você ficar noivo no culto do apóstolo meu Deus que história linda pra gente poder você ficar mais tranquilo também é tal naquele domingo o apóstolo ficou doente quem que entrou pra pregar bispa Sônia mas eu até me olhei a voz dela teve que ouvir quando eu tô vendo a ministrando e ela já entrou falando daquele jeito é aquele jeito dela maravilhoso né agora como vai ser minha noite no dia do seu noivado ai Paula você é uma benção hein Paula um beijo que saudade de você ai o que que aconteceu ela chamou um casal que ia ficar noivo a Paula e o Marcelo coisa linda nós ficamos noivos ela voltou eu voltei pro meu lugar e ela começou a ministrar a palavra e ai aquela palavra passou um filme na minha cabeça em fração assim de alguns minutos Glória a Deus Glória a Deus Renascer Praise entrou pra cantar eu já comecei a chorar emocionado porque até então você acha que é uma emoção mas já era o Espírito Santo trabalhando trabalhando na sua vida eu já fiquei totalmente tomado por aquilo e ai veio a palavra e naquela noite quando ela falou olha quem hoje quer entregar a vida pra Jesus eu fui lá pra frente coisa linda em choro dia 2 de janeiro de 2000 Glória a Deus já fazem 19 anos 19 anos que eu estou lá dentro que o texto é muito poderoso gente vamos dar um intervalo tá e daqui a pouquinho a gente volta no Em Casa com Sandra Lima pela TV Clique Brasil Canal 12 no bate papo maravilhoso sentindo Deus aqui com Marcelo Aguiar daqui a pouquinho a gente volta Atenção você de todo o Brasil e do mundo que está nos assistindo agora pela TV Clique Brasil via net canal 12 quero chamar a sua atenção pra você que está aí com seu veículo você que está com dívidas você que não está conseguindo dormir bateu o desespero e não sabe o que fazer gente para todas as pessoas que estão nos assistindo agora pela Clique Brasil pode ter certeza se você ligar agora no telefone que está aparecendo no seu vídeo você vai ter o seu veículo que está totalmente financiado você pode quitar ele sabe por quanto com até 87% de desconto é verdade só é você anotar o telefone que está aparecendo no seu vídeo agora e ligar para a maior recuperadora de crédito do Brasil Grupo Acredite com as suas filiais ligue agora não entre em desespero volte a ter uma segunda chance uma segunda oportunidade quitando o seu contrato de financiamento com até 87% de desconto quer mais? e se você está com seu nome sujo negativado você perdeu a credibilidade no mercado não sabe o que fazer já pensou? o seu nome restabelecido na praça em até 30 dias e o melhor sem sair de casa volte a sonhar novamente Grupo Nada Consta é uma empresa que pertence ao Grupo Acredite com as suas 12 filiais em todo o Brasil anote o telefone ligue agora isso você só vai encontrar sabe onde? na Clique Brasil via net canal 12 liga porque você está muito bem parado nessa sintonia vem comigo Clique Brasil eu não conheço teu rosto mas te reconheço em todo lugar nunca toquei em tuas vestes mas sinto o teu perfume no ar não sei como é a tua voz mas o som dela me guia eu não consigo viver sem você na minha vida eu não conheço teu rosto mas te reconheço mas te reconheço em todo lugar nunca toquei em tuas vestes mas sinto o teu perfume no ar não sei como é a tua voz não sei como é a tua voz mas o som dela me guia eu não consigo viver sem você na minha vida que amor é esse que se move dentro de mim me alcançou com perdão intensamente me atraiu impossível eu estar distante esse amor que me senta eu amo eu amo eu amo eu amo eu amo te amo Senhor que amor é esse eu amo 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 ai que lindo você que era um secular cantor da música secular ai você se converteu como foi a sua entrada no renascer prazer eu fiquei dois anos no renascer prazer apenas participando do backing vocal dois anos porque eu queria eu tive uma vida muito longa durante até a minha conversão dentro da música né foram quatro, cinco CDs gravados muito exente e ai naquele momento eu não queria entrar numa igreja e mostrar parecia que as pessoas falavam ah Marcelo fez uma troca ele ta saindo do secular ai ta indo ali porque ele quer ganhar dinheiro ou então ele ta indo ali porque agora ele quer virar um cantor gospel eu nunca quis isso certo a sua visão não era essa eu entrei na igreja e fui impactado pela palavra porque eu queria encontrar um lugar de paz certo e eu queria ter algo maior na minha vida que eu falasse isso aqui eu sei que eu estou tendo uma experiência e eu sempre falo pros meus amigos ah você largou tudo não peraí só um minutinho a sua conversão ela é muito particular muito não é o homem que te convence glória a Deus porque a palavra fala que não é por força e nem por violência mas sim pelo Espírito Santo então não foi o homem que falou olha não não foi um momento de emoção através de uma de uma palestra né motivacional isso foi uma palavra que foi ministrada que na época eu passou um filme na minha cabeça é e ai eu falei meu Deus eu preciso viver isso porque essa palavra ta em mim e de um milagre que você pôde ver com seus próprios olhos que foi na vida da Paula sim vi um milagre depois foi enumerar os milagres que eu vivi durante meu pai era um alcoólatra mas minha mãe tinha câncer enfim tantas coisas durante um período de 19 anos que agora se completa é que eu falo meu Deus é Deus então eu falo pros meus amigos eu falo olha você quer vir pra igreja ouvir uma palavra amém venha mas se você levantar a tua mão e entregar saiba que Deus vai mudar a tua vida glória a Deus que vem foi por esse motivo aí a bispa naquele momento eu tava ali cantando Marcelinho ta aquele jeitinho dela acho que ta na hora de você né tem um ministério eu tenho um ministério pra você e tal eu vou te dar uma letra você faz uma música olha que lindo pra gente gravar no Renascer Prezi eu falei bispa no Renascer Prezi ela escreveu a letra e te deu ela escreveu uma letra e ela me entregou certo várias coisas escritas sim faz uma música aí eu peguei a letra e fiz o essa vida que eu vivo hoje é a vida que eu sempre quis viver pare... perdão parecia estar muito longe me faltava muitas vezes até forças pra viver mas o bem venceu o mal e me deu luz eterna glória a Deus nunca mais a minha vida vai ter trevas nunca mais eu vou ter medo de encarar a guerra o que hoje Deus me deu ressurreição ressurreição eterna esse é o poder da ressurreição ele conquistou pra mim com sua vida o seu perdão a sua cruz me dá ressurreição com seu sangue me marcou sangue vivo sangue vivo de paixão glória a Deus esse hino foi um sucesso e até hoje né esse foi o primeiro louvor as coisas de Deus se renovam cada dia né verdade e aí nunca mais eu saí do Renas de Phrase nunca mais aí você começou a cantar ficou dois anos fazendo back vocal fiquei dois anos lá e aí ela me deu você vai gravar esse louvor faz um louvor eu gravei ressurreição certo aí você começou logo em seguida sua carreira solo então aí depois que eu gravei no Renas de Phrase em 2004 aí sim eu fui gravar o meu primeiro CD aí teve alguns louvores que marcou muito a minha vida e um deles que eu gravei foi esse aqui ó quantos são os que se levantaram pra me acusar? quantos são os que se levantaram pra me derrubar? me julgaram e disseram que eu não iria conseguir os que se levantaram já não estão mais aqui eu tenho um Deus que é o Deus do impossível que me deu forças e alegrou meu coração me levantou e me deu o livre amigo meus inimigos ele trouxe em minhas mãos eu tenho um Deus eu tenho um Deus que estava comigo enquanto vai chorar e eu me sabeu o quanto ele me amava esse é o meu Deus eu tenho um Deus eu tenho um Deus quando fui crucificado ele esteve comigo abriu minha sepultura me deu seu Espírito nada vai me parar esse é o meu Deus aleluia aleluia esse é o meu Deus que lindo que lindo como é gostoso relembrar esses sucessos maravilhosos na voz de Marcelo Aguiar ele que tem uma vida com Deus uma longa estrada e o que eu acho bonito que ele se converteu na renasceita até hoje e eu acho muito linda a sua história da Paula um casal maravilhoso que inclusive sua filha tem uma filha que é a Radassa a Marcela Radassa que já está com 15 anos e tem o Davi que é a Promessa que já está com 7 anos de idade garoto lindo e a Marcela maravilhosa e a primogênita uma filha incrível, doce, amável sensível e o Davi também a mesma coisa é um grude uma família maravilhosa agora deixa eu te perguntar qual foi a música gospel que você gravou que mais marcou a sua carreira porque a gente sabe que foram muitos quantos CDs você lançou? eu soltei dois depois um só de regravação três depois outro são quatro, cinco CDs então você trabalhou bastante as músicas do CD porque são muitos sucessos trabalhei bastante teve músicas que marcaram vocês conhecem um pouco como é a música mas esse louvor aqui e você que compõe também né? essa aqui é essa aqui também é minha assim né? só que ela tem a participação da Bispa Sônia porque a Bispa estava pregando e a hora que ela estava pregando Deus começou a me dar a letra inteira através da pregação que lindo e aí eu coloquei Marcela Guiara Bispa Sônia porque não tem como não reconhecer o instrumento que Deus usou Amém para trazer a revelação dessa letra hoje eu vou fechar os meus olhos e entregar minha vida no teu altar vou renascer pra sempre vou ressuscitar pro meu Senhor hoje eu vou fechar os meus olhos Jesus entregar minha vida no teu altar vou renascer pra sempre vou ressuscitar pro meu Senhor Se esse é o preço que eu tenho que pagar pode me provar pra eu ser aprovado sei que vem do pó e do sopro de vida então me faz pequeno pro Senhor é ser em mim se quiser levar tudo que eu tenho pode levar veio de tuas mãos mas deixe-me apenas com meu coração porque foi aonde você pôs a mão e me curou me dá poder de filho porque está na hora de eu andar sobre as águas me dá poder de filho porque está na hora de eu viver a multiplicação me dá poder de filho porque eu necessito da sua cura me dá poder de filho me dá poder de filho e faz ser sobre mim a virtude do antigo Senhor se são preços que eu tenho que pagar pode me provar pra eu ser aprovado sei que vem do pó e do sopro de vida então me faz pequeno seu Senhor crescer em mim se quiser levar tudo que eu tenho podes levar se quiser levar eu venho de tuas mãos mas deixe-me apenas com meu coração porque foi aonde você pôs a mão e me curou e me curou me dá poder de filho porque está na hora de eu andar sobre as águas me dá poder de filho porque está na hora de eu viver a multiplicação me dá poder de filho porque eu necessito da sua cura me dá poder de filho me dá poder de filho porque está na hora de eu viver a multiplicação me dá poder de filho porque eu necessito da sua cura Minha poder de filho Fazer ser sobre mim A virtude do te sinal Nossa, que canção maravilhosa Então a bispa estava ministrando Deus te deu essa letra Estava pregando uma palavra Falando de filho Aí ouvindo aquilo Porque vocês não sabem o que é a relação de vocês Como filhos Porque o filho, ela começou a falar de água Eu falei, meu, eu escrevi isso Peguei o caderno Terminou a letra Deus me deu uma letra E uma melodia Aquilo ficou gravado na minha cabeça Do começo ao fim do culto Cheguei em casa, terminei Terminei de gravar aquilo Estava preparando um CD Certo Os produtores dando vários palpites E tal Queriam que eu gravasse algo mais sofisticado E eu gravei Ela falou, Marcelo Domingo Canta uma música nova sua Eu fui lá e cantei uma música Ela me chamou depois E falou, aquilo lá Foi você que fez? Eu falei, não, bispo É uma música Não, canta algo aqui Me chamou lá na sala pastoral Me canta algo aqui Eu falei, tem uma música que eu tirei do CD Que o pessoal achou que não tinha muito a ver Vou cantar pra senhora Hoje eu vou Justamente a canção, né? Ela falou, essa música é a música da sua vida Pode gravar Ela é uma profeta Profetiza do Senhor, né? E foi um sucesso total até hoje, né? Foi dessa maneira Coisa linda, meu Deus, parabéns Agora, como você compõe? Em que momento? Como acontece as composições? Você continua ainda escrevendo? Eu continuo e eu tô numa fase agora É, muito de buscar algo novo, né? Amém Acho que a música gospel passou por uma Uma mudança Assim como não só a música gospel Mas a música no geral no Brasil No geral, né? Ela passou por uma mudança grande Foi bom que abriu as portas pra várias outras Isso, as plataformas digitais As plataformas O vinil acabou praticamente desaparecendo entre as Só aqueles que são apaixonados ainda fazem Alguns e guardam Mas o digital tomou conta É, também é verdade E aí, com a entrada da internet Abriu também um leque de oportunidades Pra que novas pessoas apresentassem os seus trabalhos Isso E isso acaba sendo muito positivo Muito positivo Porque, enfim, é um mundo sem fronteira Sem fronteira E as plataformas também Que também trabalha com o secular Entrou o gospel também, né? Total Hoje quebrou todo o tabu Quebrou o tabu E toda a barreira se rompeu Isso, na verdade, tá havendo um crescimento, né? Aquilo que você plantou lá atrás Com o seu estilo Isso Que é reconhecidíssimo Que todo mundo, né? Quem ouve A Sandra, tá, 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 a música Mesaque Sadraque 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 Mesaque É, enfim Aquilo que você plantou lá atrás E aquilo que outras pessoas plantaram E que nós surgimos e fizemos juntos Um trabalho inicial Abrindo essa estrada Outros hoje Estão acabando de pavimentar Com esse novo Com esse novo Com esse novo Que a gente plantou lá atrás, né? O que a gente plantou lá atrás Hoje esses frutos estão ainda acontecendo Isso, é verdade Renace Praise Gente do Trono A nova geração, né? A Demar de Barros Cantores assim Que vieram e pagaram um preço muito alto Porque na época Nossa Pra você fazer um programa de TV Era um absurdo Pra você conseguir ter um canal na internet Pra gravar um CD Era muito caro Muito difícil As pessoas acham que Hoje você tá na televisão Entrando na casa de todo mundo Mas as pessoas não sabem A estrutura que tem montado aqui É, é verdade É uma estrutura muito grande Porque isso é um custo muito alto É um custo muito alto E na época era muito difícil E até hoje você acredita Imagina lá atrás como era É Então assim Mudou muita coisa Então eu gosto de compor Sempre aquilo que eu tô vivendo Certo Nunca cantei algo Que eu não esteja vivendo, né? Até as músicas do Renace Por isso que dá resultado Até as músicas do próprio Renace Praise Eu fiz momentos de questionamentos Eu Me Rendo Que hoje é uma das músicas Faz 10 anos que tem essa música E ainda Ela é entre as 10 músicas góspios no Brasil Eu Me Rendo Ela é uma das músicas mais Você pode cantar só um pedacinho Eu Me Rendo Pra gente poder relembrar Ela é uma das músicas Que as pessoas ainda se identificam muito A Ti eu vou clamar 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 Pois tudo vem de Ti E tudo está em Ti Eu te vou caminhar Tu és a direção Eu sou a me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Novo amanhã preparado pra mim Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me rendo aos Teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos Teus braços Onde encontro meu refúgio Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Gente, como é maravilhoso a voz do Marcela Guiama vai suave E a gente sente a presença do Espírito Santo de Deus Fala as novidades agora, né? Da sua carreira Você que teve uma época, passou uma fase na política Verdade A gente só queria entender um pouco Porque tem muita gente perguntando Cadê o Marcela com música nova? Fala um pouquinho dessa última fase sua na política E o que vai acontecer agora na sua carreira Foram 10 anos, né? Fiquei 10 anos na política Fazendo aquilo que eu acreditava O quanto fiquei lá E nesses 10 anos foi algo muito produtivo No sentido de dar minha colaboração Naquilo que eu cria E ao mesmo tempo Eram situações importantes Verdade Pro Brasil, não só pro nosso segmento Não só pro povo cristão Mas por tudo aquilo que Deus me deu a oportunidade de fazer parte Nesse atual momento ainda Tô dando uma grande contribuição Tô lá no governo Dória Fazendo parte na Secretaria de Governo Lá no Palácio dos Bandeirantes Junto com o vice-governador Rodrigo Garcia Que é um cara fantástico E o Dória que vocês já conhecem Que é um cara dinâmico Uma gestão super acelerada, total Então, esse é o meu momento Agora, musicalmente Tô preparando um trabalho novo As pessoas vão poder acompanhar Através das plataformas digitais minhas Que é no Instagram Marcela Guiara Hernandes Você pode entrar lá Marcela Guiara Hernandes E acompanhar Todas as histórias Todas as coisas E também no YouTube Que é no canal do Marcela Guiara Do YouTube Marcela Guiara Oficial Que você vai poder acompanhar Toda a trajetória Tudo que vai acontecer Nesse projeto novo Single novo Desde o momento de composição Que eu já tô com o material preparado Até o momento de finalização Ai, que maravilha Pra que vocês possam acompanhar Que esse é o momento mais Pra mim, mais precioso De todo o projeto Você pode dizer pelo menos O nome da música Porque com certeza Já tem a canção, né? Não, ainda não tem a canção Porque a gente A gente tá no meio De um processo Já fizemos a primeira Vai vir do céu Novinha, né? Já fizemos a primeira Que tá tão novo assim Que nós criamos Tá registrado Graças a Deus E agora Hoje eu ia ter um momento De composição Ai eu lembrei Que nós tínhamos um programa E desmarquei Joguei pra quinta-feira Eu tenho dois grupos De composição E um dos grupos Sou eu E uma das A maioria das músicas Eu tenho muitas músicas Do Renascepeis Que eu componho junto Com o Pastor Ezra Que vocês conhecem Toca sax Conheço Então eu vou compor também Quinta-feira Ai que lindo E o Duca Que é um grande tecladice A gente vai ter um momento De composição E depois Só preparar o projeto Glória ao Deus Agora no Youtube Instagram Todo mundo Te acha, né Marcelo? Marcelo Aguiar Oficial As agendas estão abertas As agendas estão abertas As agendas estão abertas Você vai passar no GC Aqui o telefone É, pode falar o telefone Então o GC Se eu falar Eu não vou lembrar Então vai passar no GC Aqui o número do telefone Pra que você possa ligar pra Paula E entrar em contato com a gente Vai ser uma honra Ir na tua igreja Muitas vezes As vezes as pessoas Ficam preocupadas Sandra Será que Será que ele vem da minha igreja? Marcelo acontece muito isso, né? Um violão Igual você viu aqui Se você me der liberdade Ministra uma palavra ainda Na tua igreja Glória a Deus Eu quero é participar Da tua campanha Participar do teu culto Participar da tua igreja Que importa A gente ter um momento de comunhão Pode ligar Pode convidar Que a gente vai com maior alegria No mundo Ai gente, que lindo Ele prega, ele canta, né? Você é pastor também Eu sou presbítero Presbítero Já fui separado Mas por toda a situação De trabalho De trabalho, né? Eu acho que isso é O apóstolo sabe É o momento correto O apóstolo Pra quem não sabe Eu sou da igreja Renascer O apóstolo Estevão É meu pai espiritual É verdade E a bispa Sônia também É lá que você aceitou Jesus Se converteu É lá que eu estou há 19 anos Há 19 anos Que a sua vida inteira, né? Um grande abraço A esse casal maravilhoso Que eu também amo demais Que inclusive Tenho ido, né? Ele está com saudade de você O apóstolo, hein? Olha o apóstolo Que é que você vai cantar A música do Cedrá Ai que maravilha Vamos relembrar Inclusive a Renascer Preza Aqui em Nova Vila E está uma benção Então um sucesso Um abração O apóstolo Estevão A bispa Sônia E toda a família A Renascer Marcelo Não tenho nem palavras Para agradecer a Deus Olha você Hoje foi um presente de Deus Aqui na minha casa Você veio trazer realmente Uma benção especial Para a minha vida Algo profético Tá? A gente já conversou Um pouquinho antes Eu tenho certeza Que você É esse canal De Deus na minha vida E eu quero agradecer a Deus Por você existir E por você manter Essa essência De Cristo em você Amém Que quando ele disse Olha não tem dificuldade Eu vou na sua igreja Vão no seu evento Porque realmente Às vezes as pessoas Acham que a gente É intocável Não Quem serve a Deus Não perde a sua essência E o nosso prazer É louvar a Deus Não é Marcelo? O nosso prazer é louvar a Deus Fazer aquilo que é o nosso chamado É o nosso chamado O nosso chamado é simples É simples É simples E o evangelho é simples E se a gente não cumprir o chamado A gente fica doente É verdade Fica enfermo Fica enfermo Então a gente precisa disso Então eu quero agradecer A TV Clique Brasil Canal 12 da Vianete Quero agradecer A Maurício Oliveira Que é o diretor-presidente A minha equipe de produção A Uéssula Moisés Paulo César E quero agradecer a Deus Por esse dia Que o Espírito Santo de Deus Possa te alcançar É Nós vamos finalizar Com uma canção bem suave aqui E o Marcelo nessa câmara Vai deixar uma mensagem Pra aquela pessoa Que está nos assistindo agora No Em Casa com Sandra Lima Algo que vier do teu coração Vou falar assim pra você Dá-me tuas asas Pra te alcançar Dos lugares altos Aonde tu estás Estás assentado Acima de todos Tão grande tu és Mas mesmo assim Habitas em mim Habita na tua vida Ele está em lugares altos Acima de tudo De todo problema Dificuldade Enfermidade Desespero Depressão Morte Ele está acima de tudo Ele só está esperando Você abrir o teu coração Pra que ele possa Habitar dentro de você Esses lugares altos Foi preparado Pra você Nesse programa de hoje Que Deus te abençoe Até o próximo programa Em Casa com Sandra Lima Se você também Pode fazer contato Com a produção do programa 0 operadora 11 99840 0831 Muito obrigada E até o próximo programa Em Casa com Sandra Lima Obrigada Marcelo Obrigado Sandra E até o próximo programa Amém.